Uma luz que nasce do Evangelho e entra no coração dos humildes. Palavra e mistério. Apresentação, Dom Messias dos Reis Silveira, Bispo da Diocese de Teófilo Ottoni, Minas Gerais. Amigo irmão, amiga irmã, hoje é dia 11 de outubro, é uma sexta-feira. O tema do programa é o reino da liberdade e da vida, meu irmão, minha irmã, que neste mês do rosário, outubro é o mês do rosário, mês das missões e mês do rosário, que neste mês fortaleçamos a nossa fidelidade a Jesus e o nosso compromisso em segui-lo. Tudo o que Deus criou é bom e fez toda a criação para todos os seus filhos, sem discriminações ou exclusões. O Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versículos 15 a 26, nos narra mais um dos vários conflitos entre os chefes religiosos de Israel e Jesus. Estes chefes, sentindo-se ameaçados com a prática libertadora de Jesus, continuamente procuram como difamá-lo e condená-lo. Os chefes religiosos tinham esta dificuldade de acolher Jesus e, por isso, ficavam procurando uma oportunidade que pudesse pegá-lo em alguma situação. Havia sempre uma palavra de difamação e um desejo de condená-lo. Jesus havia curado um mudo, cuja mudez era tida como resultado da possessão de um demônio. Os sinais libertadores das curas e dos exorcismos que Jesus vinha operando já suscitavam a admiração das multidões. Com mais esta cura, as multidões se empolgam mais e mais ainda. Então, um dos chefes religiosos, irritado com o que ele presenciou, com o que ele viu, com o que ele ouvia, ele começou a difamar Jesus juntamente com outros, diante da população, afirmando um absurdo que Jesus expulsava o demônio pelo poder do chefe dos demônios, que era Beuzebú. Jesus, em resposta, lhe devolve a questão mostrando a contradição desta acusação em que o próprio chefe dos demônios expulsaria outro demônio. Era duro o coração daquelas pessoas. Não compreendiam, não aceitavam, não acolhiam Jesus. E por isso, ao ver algo transformador, a libertação de um homem possesso, vão dizer, ele age desta forma pelo poder dos demônios. Então, com isso, não reconhecia nenhuma divindade de Jesus, nenhuma ação de Deus na vida dele, nenhuma unidade, nenhuma comunhão de Jesus com o Pai. Mas diziam que Jesus estava punido, então, ao demônio, e até agia pela força do demônio. Em Jesus se declara positivamente como aquele que expulsa os demônios pelo dedo de Deus, e não por força de Beuzebú. Ele vem para vencer Beuzebú, e o sistema opressor do templo, libertando os seus possuídos, isso significa que o reino de Deus já chegou. Porque só Deus é capaz de trazer essa libertação, e Jesus o faz em nome de Deus. E com a chegada do reino, aqueles que oprimiam, que exploravam o povo fiel, serão depostos e perderão seu poder, através da prática de Jesus. Deus revela que seu projeto é que todos tenham vida plenamente, fraternidade e amor, e que sejam libertos de toda carência, opressão e exclusão. É uma vida nova que Jesus vem trazer. Talvez hoje, meu irmão, minha irmã, a concepção de que o mundo está sobre o poder do mal, dominado pelo mal, pode empanar e não deixar perceber que há uma luz, há uma vida divina aí no meio de nós, habitando em nós, Jesus, e que esta luz é capaz de crescer e iluminar o nosso interior e nos trazer a vida nova. Busquemos a vida nova em Cristo. Libertados em Jesus, somos chamados à missão de transformar este mundo em um mundo novo, em que a ambição do dinheiro que promove o horror da guerra se dá lugar à fraternidade, à partilha e à paz. O amor vivificante acolhe a todos, unidos por laços de igualdade e fraternidade. É o amor que quer libertar o opressor da sua ideologia de dominação e quer libertar o oprimido da sua exclusão. Meu irmão, minha irmã, que Nossa Senhora do Rosário, Mãe, Maria, Mãe de Jesus, inspire a nossa oração e nos ilumine de maneira a viver com amor, um amor transbordante, não um amor pequeno, mas um amor grande, viver com amor na busca do bem de todos os necessitados de nossa sociedade. Amigo irmão, amiga irmã, o programa vai chegando-se ao final. Eu espero poder encontrar-me com cada um de vocês novamente no próximo programa. Fiquem com a paz e a bênção do Senhor. Concedei, ó Deus, aos vossos filhos e filhas, vossa assistência e vossa graça. Dai-lhes saúde de alma e corpo, fazei que se amem como irmãos, e estejam sempre a vosso serviço. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.